Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar gravando um vídeo para responder o Andrei Lá BR. Adolfo, tem como aprender hebraico e grego sozinho? Eu anotei vários livros de grego e hebraico que pretendo comprar. Eu já tenho vídeos falando sobre o assunto, cara. Mas assim, é possível aprender grego e hebraico sozinho? Meu, é possível você aprender qualquer coisa sozinho. O fato é, você aprende sozinho. A pergunta é, então por que eu pago um curso de grego padolfo, um curso de crítica textual? Ou por que eu pago uma faculdade? Ou por que eu tenho professores? Você tem professores para eles te direcionarem para o conhecimento. Então, por exemplo, você pode estudar grego sozinho, como foi o meu caso. Você pode estudar crítica textual sozinho, como foi o meu caso. Só que, por exemplo, hoje eu dou aula desses assuntos. Por quê? Porque eu já estudei, eu já li, e eu consigo direcionar os alunos, os meus alunos, dentro do assunto em que eu tive que aprender sozinho. Entendeu? Então, é possível sim aprender qualquer coisa. Não é só grego e hebraico, não. É qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginar. Que você fala, eu vou construir uma nave espacial. Você consegue, cara. Você aprende. Vai demorar mais. Você aprende. Sem professor, você consegue. Estou aqui usando um termo exagerado, mas qualquer coisa que você quiser aprender, você vai aprender. Ninguém vai te impedir. E você vai aprender sozinho. É possível. Existe essa possibilidade. É claro que com o professor te guiando, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho alunos que chegaram para mim e falaram assim, Adolfo, olha, tem toneladas de vídeo no YouTube. Mas essa coisa de poder tirar dúvida com você, é o que está me ajudando. Por quê? Porque eu direciono o meu aluno para a aprendizagem. Para qual aprendizagem eu acho mais relevante para ele. É simples. Não tem segredo. Tá? Então, é possível. Sim, é possível aprender sozinho. Você vai aprender com mais dificuldade. Mas você vai aprender. Porque, de fato, a maior parte das coisas que nós aprendemos, é sozinho. É sozinho. Não é numa sala de aula sentado ouvindo um professor falar. Uma coisa que tem que ser levada em consideração é que é assim. O professor, ele serve para tirar dúvidas e direcionar conhecimento. Mas a aprendizagem, quem faz é você. E somente você. E os resultados da aprendizagem não são culpa do professor. São culpa sua. Se você aprendeu, é culpa sua. Se você não aprendeu, é culpa sua. Ah, mas meu professor é muito chato, ele não explica nada. É. Mas você tem que estudar. E aí você tem que perguntar para ele a dificuldade que você está tendo. Apresentar para ele. E ele vai te explicar. Qualquer professor, por mais arrogante que ele seja, por mais difícil que ele fale, se ele entender a sua dúvida, ele vai conseguir sanar. O problema é, quando o professor, ele explica algum tema na sala de aula para várias pessoas, e ele pergunta, todo mundo entendeu? Todo mundo fala que sim e ninguém entendeu nada. Então, a aprendizagem, ela se dá sozinha, não se dá em grupo. Falou, acabou. Então, por que nós vamos para a escola? Nós vamos para a escola porque é o jeito mais fácil e mais barato de se fazer. Mas o ensino real, a aprendizagem real, ela se dá solitariamente. Solitariamente. As grandes mentes da humanidade, elas nunca sentavam em uma praça e começavam a conversar com muita gente e descobriam as coisas. Não. A maior parte das grandes mentes, dos grandes gênios da humanidade, eles tinham alguns livros com eles. Um quarto separado. E eles passavam horas e horas estudando. Solitários. Solitariamente. Então, sempre é possível aprender sozinho. Aprender sozinho é a maneira correta de se aprender. Você vai pagar um professor, no caso de grego ou de crítico textual? Beleza? Pode pagar. Tranquilo, estou aqui, tá gente? Pode depositar o dinheiro na minha conta que está na descrição, entrar em contato comigo. Eu vou estar aqui para direcionar vocês para esse tipo de conhecimento. Vai facilitar o caminho? Vai. Mas a aprendizagem se dá por via de vocês. Por via de você. Pelo seu esforço. É um mérito seu. É um mérito seu. É um mérito seu. Entende? Então, a aprendizagem se dá solitariamente. Solitariamente. Você tem lá a sala de aula em grupos? Sim, você tem. Porém, a maior parte das coisas que eu aprendi e que você aprende não é na escola. Não é com um grupo de pessoas. É simplesmente você sentado e ir estudando. Lendo um livro, lendo um artigo, resolvendo uma equação matemática. Entende? Porque a única coisa que um bom professor pode fazer por você é te direcionar para o conhecimento de maneira ordenada, de maneira mais simples do possível, de maneira ordenada, e tirar as suas dúvidas no tocante a algumas bases do conhecimento que você precisa ter para caminhar sozinho. É assim que funciona. A vida é assim. Interessados em curso de grego ou crítica textual? Link no meu telefone está na descrição. Quer comprar algum livro de grego ou de hebraico? Tem o site da Livraria Guimel na descrição. Então, vamos juntos aí. Vamos crescendo na graça e no conhecimento. Fique com Deus. Deus abençoe os seus estudos.